Olá, tudo azul com você? Eu espero sinceramente que sim. Eu estou recebendo por e-mail, por telefone, muitas perguntas com a seguinte dúvida. Doutor, eu vou ter que devolver o auxílio emergencial de 600 reais o ano que vem. Então, é sobre isso que vamos falar aqui neste vídeo. Se este assunto te interessa, peço a você, deixe aí um avoador no like, clique no joinha, clique no gostei, porque isso é importantíssimo e nos ajuda a subir nas buscas do YouTube e assim, gente, poder ajudar ainda mais e mais pessoas. Se inscreva aqui no canal, clique no sininho de notificações para você ser avisado de vídeos novos e por gentileza, é importantíssimo, deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo Como que está a sua situação concreta, real aí? Em análise, reanálise, foi negado? Você contestou o pedido? Conseguiu fazer isso de forma tranquila ou não? Recebeu as duas parcelas do auxílio emergencial ou não? Me conte aqui embaixo nos comentários do vídeo e sem delongas, vamos falar deste assunto devolução do auxílio emergencial Como que é essa situação? É o seguinte, existe nas condições de acesso ao auxílio emergencial alguns critérios, ou seja, alguns fatores que servem de restrição para não dar direito ao benefício ao auxílio emergencial como, por exemplo, que em 2018 a pessoa tenha tido renda tributável ou seja, acima do limite de isenção de imposto de renda no caso, no valor de R$ 28.559,70 Então, no texto original do projeto que instituiu o auxílio emergencial foi negociado entre o Congresso e o Governo Federal que este valor, acima deste valor de R$ 28.559,70 a pessoa poderia receber o benefício ao auxílio emergencial desde que, em 2020, a pessoa não tenha uma renda superior a este limite de isenção R$ 28.559,70 mas, quando o projeto foi entregue para o Jair Bolsonaro para a sanção, para passar a valer este projeto ele, Bolsonaro, vetou justamente esta parte deste limite de isenção que ficaria de fora e a pessoa teria o direito ao benefício quem teve renda acima deste limite então, como foi vetado neste ponto e o veto não foi derrubado ainda pelo Congresso Nacional embora isso possa acontecer então, quer dizer que, atualmente não é possível que a pessoa receba o benefício tenha direito ao benefício quem em 2018 tenha tido uma renda tributável ou seja, acima de R$ 28.559,70 então, na prática, se a pessoa agora conseguir o benefício e comprovar que ela tenha tido uma renda tributável acima deste limite de isenção ela terá que devolver o valor no ano que vem para os cofres da União do Governo Federal mas, como essa questão consta este direito lá no texto original deste projeto do auxílio emergencial e que, caso venha a ser derrubado este veto no Congresso Nacional na prática, ninguém terá que devolver caso tenha recebido benefício e tenha tido renda tributável ou seja, acima de R$ 28.559,70 lá em 2018 e que declarou esta renda em 2019 então, na prática, creio eu que ninguém terá que devolver o auxílio emergencial com base nesse item renda tributável em 2018 acima deste limite legal que eu falei agora pouco aqui mas, atenção para o seguinte muita gente terá que devolver sim o auxílio emergencial por outras condições por outras circunstâncias que já está acontecendo muito inclusive agora tem até um site aí de devolução do auxílio emergencial porque muita gente está recebendo benefício de modo indevido por falhas técnicas no sistema de processamento da data breve então, por exemplo tem gente aí recebendo auxílio emergencial com renda muito alta acima, muito acima deste limite aí pessoas até com menor de idade às vezes pessoas que não se enquadram em nenhum dos requisitos do auxílio emergencial que nós já esgotamos este assunto você pode ver aí em vários vídeos anteriores que falamos tanto aí de quais são as condições de acesso ao auxílio emergencial muita gente que não tem esses requisitos estão recebendo benefício então terão que devolver sim porque isso é indevido contrário aos requisitos básicos do auxílio emergencial inclusive casos aí que beira a criminalidade pessoas que estão recebendo benefício por frontal violação ao texto legal com inclusão aí em tipicidade no direito penal e se não devolver o dinheiro terá que enfrentar a polícia federal e depois a justiça criminal federal porque trata-se de um crime contra a união contra o governo federal uma lei federal portanto então não terá escapatória e se você quiser eu deixarei aqui um link para a pessoa devolver espontaneamente agora o valor recebido sabidamente de modo irregular indevido e assim escapar de eventual condenação aí por crime que é algo muito gravíssimo muito grave e a pessoa pode ter problemas que não vale a pena o que ela terá que gastar com o advogado depois com relação ao que ela recebeu de auxílio emergencial não dá nem para fazer frente com relação às despesas e dor de cabeça que ela vai ter depois para enfrentar as barras do tribunal beleza? então espero que você tenha gostado do vídeo que tenha sido útil para você de alguma maneira se gostou peço a você deixa aí o seu joinha uma voadora um rapo de arraia aí no like no joinha isso é importantíssimo se inscreva aqui no canal ative o sininho de notificações e peço a você confirma aqui embaixo deixa seus comentários sugestões elogios e o que você quer ver aqui no canal nos próximos vídeos beleza? conto com você desejo a você muita paz muito sucesso muita prosperidade muita sobriedade e força para enfrentar este momento difícil aí de isolamento social de pandemia e de grande obscuridade com relação com relação a este momento digamos assim trevoso que estamos atravessando mas vamos passar por isso e vamos nos erguer reerguer em breve beleza? muito sucesso fique com Deus e até o próximo vídeo um grande abraço e até mais tchau 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 tchau